Infelizmente, é comum que pessoas com doenças psiquiátricas entrem em unidades de saúde sem nenhum tipo de documento de identificação. Veja que situação, viu? Pra piorar, muitas vezes não sabem informar nome completo ou local de origem. Para ajudar essas pessoas, a Polícia Científica de Alagoas realizou uma coleta de amostras de material biológico em seis pessoas internadas no Hospital Psiquiátrico Portugal Ramalho. Quem vai trazer a notícia completa é o nosso querido Alan Garcia. Põe na tela do BG. A Polícia Científica de Alagoas fez a coleta de seis pacientes do Portugal Ramalho para poder dar prosseguimento a esse trabalho, a essa ação de identificar pessoas que estão desaparecidas. A gente está aqui com a Rosana, que é chefe de laboratório. Rosana, importante esse trabalho e vocês estão fazendo isso, não fizeram somente no Hospital Portugal Ramalho, nem clínicas também. Sim, esses procedimentos fazem parte da segunda etapa da campanha Desaparecidos. A primeira etapa foi a coleta de familiares, de pessoas desaparecidas, para comparar com pessoas vivas e restos mortais não identificados. Então agora na segunda etapa, nós estamos coletando de pessoas vivas sem identificação, que não sabem quem são e não tem parentes que as identifiquem. Então nós estamos nas instituições que abrigam idosos, que abrigam pacientes psiquiátricos e todo tipo de paciente que não tem a identificação, que não tem um ARG, não saiba quem é. Agora, para poder saber se ela pertence a uma família que está em busca de uma pessoa desaparecida, essa família também precisa fazer coleta biológica, não é? Isso, né? A família que tem alguém desaparecido deve doar o material biológico, material genético, aqui em Alagoas, nos dois IMLs de Arapiraca e de Maceió e nos outros estados procuram os postos onde faz a coleta e vai ser checado, né? Cada vez que a gente coleta, processa e coloca no banco de perfis genéticos e isso é checado nacionalmente. Rosana, muito obrigado pelas suas informações, só reforçando o que a Rosana já trouxe para a gente, você pode fazer essa coleta, né, Rosana, nos dois IMLs que nós temos aqui no estado, em Maceió e também em Arapiraca.